Bom dia, estou aqui no bairro Caissara, vou apresentar para vocês um pouquinho aqui deste apartamento de dois quartos mostrar para vocês aqui a sala, sala conjugada com a cozinha a sala é excelente, um ótimo acabamento também mostrar para vocês aqui um pouco da vista uma vista muito boa aqui do bairro Caissara aqui nós temos a cozinha, cozinha com bancadas em granito armários planejados na parte inferior e superior também vou mostrar para vocês aqui mais um pouquinho aqui dessa cozinha saindo aqui nós temos esse corredor com acesso aos dois quartos e banheiro social aqui à nossa direita temos o primeiro quarto, também tudo planejado vou mostrar para vocês aqui todo o acabamento dos armários aqui painel para televisão ao lado aqui nós temos o banheiro com box de vidro possui um espelho e armário também, tanto na parte inferior quanto superior da pia aqui nós temos o segundo quarto excelente também com armários persiano, painel também para televisão, armário aqui também o guarda-roupa todo planejado, piso laminado aqui nos quartos temos uma sacada excelente, mostrar para vocês aqui um pouco da vista mais um pouco do quarto e é isso, se vocês gostaram, venham acessar o nosso site, venha também conferir a nossa galeria de fotos e agende sua visita então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá, vamos lá